Bom, vamos lá. Vamos ver como é que é o joguinho. Inúmeras nojivas americanas e soviéticas foram eliminadas. A terceira era do desalvamento nuclear começou. A senha era... Vamos seguir o plano e vamos conseguir. Call of Duty Black Ops 6 Estão negando, então? Nós já discutimos sobre... O que mais você quer, Levinson? Chega! Desobedeceu uma ordem direta, Sr. Marshall. A operação já estava comprometida. Com todo o respeito, o senhor não estava lá. E o grupo que comprometeu vocês, o Panteão? Tem certeza que eram eles? Foi como o Alau e chamou eles. Quando você vai falar o que está realmente rolando aqui? Eu que faço as perguntas, Sr. Woods. Senhor, se leu o meu relatório... Eu li o relatório, Sra. Harrell. Tem parte que é difícil de acreditar. É por isso que a gente vai discutir tudo, de novo. Mas dessa vez, quero ouvir tudo do Marshall. Marshall! A gente estava perto da fronteira do Iraque e Quatt. Time pequeno, só eu, a Harrell e Casey. Quatt. O Alau e está bem adiantado. Quem lhe vai encontrar não vai esperar muito. Não. Não se for um traficante. Mas é certo que o Alau e está pagando uma grana para sair do Oriente Médio. Não que isso importe muito. Ele vai com a gente. Outlaw 42, estamos vendo o comboio. Marcando o alvo. Desligo. Ok, certo. Alvo confirmado. Aguardo confirmação. Desligo. Agora. Outlaw 42, fogo liberado. Desligo. Vamos pegar ele. Copiado. Atacado agora. Agora a cobra vai fumar. Tapo. Ah, não fica brabo, Barão Tá dando 100? Bora Ó no globinho Griteiro, o que é isso? Estão na estrada? Calma aí Nossa, eu achei que você ia matar aquele truto ali Eu sei, eu sei, tô brincando com o Barão Barão, Barão Opa aqui, ó O SUV? Cadê? Deve tá aqui, como é que chama? Vou abrir, agora Vixe Maria Me solta, filho do corno Fica calmo Ninguém vai te machucar Se ia E nosso trato? Trato? Sem de nada Pra onde você ia? Corrara, mentira Seu amigo tava me levando Nosso amigo? De quem você é? Dos rosa? Não, e nem iraquiano Panteão Panteão? Vamos embora Vocês não vão ter chance contra eles Não viram a gente Que continue assim Vamos lá Me faz entender, senhor Marshall Esse suposto grupo O Panteão Era uma força paramilitar multinacional Fortemente armada Que apareceu do nada Aí a ordem era esperar reforço Mas você decidiu dar uma de herói Não dava pra esperar Não tinha janela Senhor Arrello Ele desobedeceu sua ordem Sim ou não? Sim, senhor Mas com o tempo que nós tínhamos disponível Foi o que eu pensei Eu até esperava isso Mas não de você Senhor, o nosso objetivo Era pegar o alaui Do jeito que fosse necessário Ah, eu sei disso Então qual é a sua explicação Pra ele ter parado no necrotério? A coisa ficou Complicada Quem é essa gente? O Panteão é formado por ex-operadores europeus e americanos Eu não sei quem é o líder Estão bloqueando a extração Vamos chamar reforços e esperar Esperar? Mas nem pensar Paragem na escuta Estão indo até você Não, vai dar merda Estamos com o alaui ainda Alaui, você vai com a gente ou com o Panteão? Eu vou com vocês Porra, Troy Deu uma arma pro truto, então Tá, três pra beirro de equipamento Só que lá Três Tá, pra escolher o carro Que eles vão começar matando os um Apertir pra mobilizar Calma aí Acelerar e revolver Agora vai Matei o cara, velho Caralho Eles estão bem armados, viu? Garanada, filho de rapariga Garanada! Tá lindo, tá lindo? Barão Ah, com as tuas dicas lá, né, velho? Depois que eu mexi lá Conforme você ensinou lá Ai, caramba Vê isso aqui, placa? Ah, tem como pôr placa também Nos arbustos Atacando Cuidado Pagamentação Bataram vários homens O ponto de um ponto é passando o cânion Vocês podem estar levando a gente pra uma emboscada É o único caminho Farage, estamos chegando Farage, responde Sem certeza que ele vai estar lá Vai, Fih, vamos Desculpem não atrapalhar a gente Agente alvo fácil aqui embaixo O panteão pode acabar Leva-se em vantagem Leva-se em vantagem A gente tá quase lá, Keith Continua na pressão Tá aqui, páreo Que porra é essa? Caralho Granada, burra Eu falei Tem ali, ó Limpo Que maria A mulher tá brava, hein Tamo junto, barão O nosso é top O nosso Vai, ó Como é que chama? Levanta Vai matar Não, véi Matou o mano, véi Jane Você matou um alvo De alto valor A sangue E aí? E colocou a segurança Nacional em risco O Alaui não podia cair Nas mãos do panteão Ou de Langley A CIA Tá comprometida Mas não sou eu Só vou levar a culpa Você espera que a gente acredite? Aê, Jane Quer aquela boca desse cara pra mim? Sim Peraí Deu uma mensagem pro Woods É Fala Que o Bispo pega a torre Que porra isso significa Fora de ir Entra aí Case, usa esse lançador Vamos derrubar ele Misericórdia Não tem como fugir dele Derruba ele Derruba esse helicóptero logo, Case Tô tentando, cacete Cacete, véi Cacete, véi Não tô vendo perigo em cima Tudo limpo Agora é o Victor Por causa do Alaui Boa sorte com isso Misericórdia Acho que a única coisa que deu errado Foi que O como é que chama morreu, né? Perdeu o Alaui Aprendeu o Russell Adler Foi extremamente importante Sim, senhora Helo Prazer em um agente desses Foi um acerto mesmo Russell Adler O infiltrado que nos traiu no Panamá O responsável pela sua atual Situação, senhor Woods O que ele quis dizer com aquela mensagem no quiet Bispo pega a torre Alguma ideia do que é isso? Nenhuma Ah, você tá mentindo Segundo a Helo E o relatório E a retenção de informações críticas Sobre o Russell Adler O seu time está suspenso Tá falando sério? Pela merda E você, senhora Helo Eu vou olhar você de muito Muito perto Olha só A gente não fala russo agora Por causa de gente como eu e o Adler A Guerra Fria Acabou Fala Vine Isso faz de você e o Russell Adler Os últimos pistoleiros globais de uma era Aconselho a refletir bem sobre isso Fica off como é que chama? Todos Para o meu escritório agora Eu aconselho você a largar isso de mão Marshall Achei que ia jogar fora Nem toda lembrança precisa ser ruim Harold, por que a gente tá aqui? Porque vocês sabem de algo Vão me falar o que estão tramando? Tô precisando de umas férias com as crianças Cê sabe Talvez viajar por aí Pra refletir um pouco Olha Eu vou cobrir vocês do meu lado como eu puder Mas se der problema de novo É com vocês Copiado Te vejo uma Uma? É Toma 12 Faz um favor, Troy Tenta não se matar Vou pensar no seu caso Já não fez agora pra nós Três dias depois Três dias depois Ele e o Adler descobriram um abrigo abandonado da KGB na Bulgária Uma tal de... Torre Ano passado Antes do Adler sumir Ele tava seguindo os rumores de um grupo paramilitar perigoso Que tava recebendo ordens de dentro da CIA Ele acreditava que o Panteão tava criando um novo tipo de arma Com planos de fazer uma coisa que o mundo nunca tinha visto Mas quem diria Logo apareceram coisas incriminando o próprio Adler E ele fugiu Pra esse lugar O que a gente achou aqui nos dois últimos dias mudou tudo completamente Agora eu me pergunto no que eu acreditei do Adler Do Livingstone e da própria Seer Não sei se é uma boa cortar contato com a Jane Woods pode estar certo sobre o valor dela lá dentro Mas ela vai pintar um alvo nas costas se Legne souber de tudo Por isso o Adler queria a gente aqui Pra parar o Panteão antes que ataquem Panteão O Woods acha que a gente precisa resgatar ele E não vai ser fácil Mas o Adler deixou um nome pra gente Pelo menos é um começo Vamos levar o Woods Na cadeirinha dele Ele vai dar uma arma pra ele Ele mete bala nos caras Você sabe o plano Você bate do mar É quem você vai encontrar Não sei porque o Adler entrou em contato com ela Mas uma pista é uma pista Eu não confio E acho que nem o Adler Porra Pelo que a gente sabe Ela é parte desse tal de... Mansão que não está E confiar em quem? A Duma concordou em Verkays em Avalon Então vai ser isso Olha só isso Olha quem é que tá tentando dar uma de fodão Não era melhor achar o Adler antes de decidir? Exatamente por isso que eu tô indo pra Munique Conversar com aquele seu amigo Amigo? Nunca Ele é um grande filho da puta Mas é útil Às vezes engolir sapo é a melhor opção Se ele for bom como você diz que é Quando o Keyes voltar A gente vai ter achado o Adler Se o Livingston ainda não tiver feito o picadinho dele Os detalhes estão todos no painel Keyes Eu tô saindo Então me avisa se tiver dúvidas Olha só Eu tenho umas ideias pra dar um tapa aqui nesse... O que que esse mano quer, véi? Então tá Quanto dinheiro você tem guardado? Ixi, nada Eu não tenho nada Eu vivo no presente Boa, garoto Carpe diem, né, porra? Olha só Se isso rolar mesmo Vamos ter que ser Financeiramente criativos Esse lugar podia até ser bom pro Adler Mas pra um time Precisa de muito mais Um arsenal Um lugar pra treinar Pra malhar Sem falar no que mais A gente pode precisar depois Tá caçando boneca ainda lá, ô Barão? Tá caçando os bichos ainda? O Marshall achou uma grana boa num quarto no andar de cima Fora isso, a gente vai ter que se virar E nada de usar o nosso próprio dinheiro Vai ter gente de olho Quando eu tiver uma missão Olha pra ver se não acha grana dando bobeira Você vai ser tipo o Robin Hood daqui pra frente Vai roubar dos ricos Pra dar pros pobres Papo Dá pra ninguém não Cara, acho que eu vou tirar essa legenda, hein Não, tá certo Ué, isso é gostoso É igual o jogo com o Magão joga lá dos Sete Pecados Capital Eu acho que ele não queria envolver mais gente Acho que tava vendo em quem... Joga pau lá, Ward Mas aí você vai pegando nos pau lá Você se acalma também Deve ser por isso que o Edler falou com a Duma Salve, Japa A gente vai ter que fazer igual Por enquanto Beleza, Messa Agora eu tenho que ir Dá uma olhada Tarde, Japa Tarde, tarde Só me fala onde você quer gastar a grana Que eu dou um jeito Ah, eu vou gastar em arma E eu vou lá gastar em... Como é que chama? Não Não Vamos lá. Vamos lá. Não, beleza. Só vou dar uma olhada nessas coisas aqui, cara. Eu acho que não é o... Será que está lá em cima isso aqui? Não, é embaixo mesmo. Caraca, parece que o jogo está escuro, né? Uma impressão minha, não sei. A impressão que o jogo está escuro. Próxima missão. Vamos para a missão, vamos para a missão, vamos para a missão. O Edler não falou muito sobre a cevade do mar, mas eu manjo algumas coisas sobre Avalon. É um parquinho para quem é ricaço e facções comandam a cidade inteira. Tem sempre alguém querendo te derrubar do balanço. Quando escolhem o alvo, alguém tipo a cevade resolve. Ela já foi membro da Gilda, uma das facções mais poderosas de Avalon. Mas agora é freelancer. O Edler pediu para que ela seguisse uma pista do seu poder. Então você vai junto com ela hoje à noite. A gente quer ver primeiro onde essa pista leva. Talvez a gente mande até mais alguém. Você vai oferecer a mão, mas não vai oferecer o braço. Confiança se conquista. Você ouviu, né? Vai oferecer a mão, mas não o braço. Eu sozinho, será? Oi, Casey. Olha embaixo do telefone. O nome dele é Yannick, o negociante da Gilda. Ele vai estar no yacht dele hoje de noite, numa ligação com o pandeão. A gente vai estar ouvindo. Quando a ligação acabar, você acaba com Yannick. Isso vai chamar a atenção do alvo que eu realmente quero. Mas vamos devagar. A torre do sino da igreja tem uma vista perfeita para o yacht do Yannick. Está um cara ali já fumando. Festa enquanto os homens dele contam dinheiro na igreja. O Yannick trafica armas, narcóticos, mulheres. Vixe Maria, o cara é do mal, hein? Tem um boato de que o panteão quer se envolver com a guilda. E o Yannick vai servir de teste. Ele é só o primeiro peão do jogo. A coisa vai ficar divertida quando a gente acabar com ele. Beleza. Para o alvo realmente importante. Yuham e Said. Muhammad Said. Preste bastante para saber se você falhar. Beleza. O modo do que se é capaz, Casey. Mas eu... Ah, e você sabe que eu sou do... Como é que chama, né? B. Derrubar silenciosamente. Já obrigado. Soco na costela. Terminar. Já obrigado. Vai... Uh, vai dar um mergulho. Se quiser ir pela água, dá para evitar uns guardas. Ixi Maria. Espero que você saiba fazer isso. Não sei. Ah, tá. Agora acabou a festa. Agora é tiro... Quando ouvirmos a ligação do Yannick e confirmar a pista do panteão para o Edler, está aberta a temporada de caça à guilda. Eles merecem isso. São as 12? Eu devia saber. Eu trabalhava para eles. Mãe, para de falar. Eu nunca sentava os festas que eu ia quando eu estava na guilda. Outro aqui, né? Tô babo. Tem uma porta que está acessando o ensino no primeiro andar. Está trancada. Onde você estava que eu não te vi? Você não serve para nada se morrer, Casey. Não vou morrer, não, velho. Para de falar abobrinha. Eles querem pegar a grana. Wilson. Está muito escuro o jogo, velho. Aqui, aqui, aqui. Não precisa nem mirar, hein? Vai. A revoar na cadeia, rapaz. Presente de Natal, mano. Eu estou com cara de Papai Noel, velho. Olha, rapaz. Não pula aqui. Não pula aqui. Não pula aqui, não. Não pula aqui, não. Ainda não terminou. Ah, tá. Tem que ir lá em cima. Não dou para ninguém, não, barão. Rapaz. Me respeite, hein? Como é que eu subo aqui? Ah, aqui. O jogo escuro da pega, velho. Mas é do outro lado, lá. Ah, não mostra para mim o que eu tenho que fazer. Ah. Cair na frente do bagulho. A conexão do panteão a qualquer momento. Ah, para você eu posso pensar. Ruxa o gatilho até a gente ouvir a ligação. A gente tem que confirmar a conexão com o panteão. O Yannick está perto do guarda-sol. Na esquerda do deck de cima. Rodeado de mulher. Ah, estou com o seu adiantamento. Meu pessoal ainda está contando. Está tudo lá. Não esquece. É essa a transação e deu. Não preciso me envolver com a CIA. Ou o tal do seu panteão. Você vai mandar hoje de noite. Entendeu? Não foi isso que a gente combinou. Hoje de noite, Yannick. Não me testa. Então o panteão e a CIA tem algum tipo de conexão. Isso é o que a gente precisava. Pode atirar. Toma essa bala. Olha. Nossa senhora. Uma van branca? Gangue da van branca? Estão chegando. Estão sabendo do Yannick. Não deu tempo. Você está cercado! o que pensa que eu tô cercado como é que chama aqui é o assassin's pod e já pula na água a pai do céu fudeu, fudeu tá limpo que jeito eu não sei sair daqui pra cá pra cá pra cá ali ali opa tô chegando vixi matou como é que chama vamos é que eu entro assassin's glitters game Gabrielzinho eles vão fazer uma reunião de emergência no chateau de la rote lune três líderes da guilda vão estar lá pra negociar as coisas com o panteão entendi eu quero minha grana não, não vou te dar nada beleza, tamo junto chateau de la rote lune chateau de la rote lune chateau de la rote lune eu quero mais que a guilda se exploda o panteão é a cereja do bolo pra mim eu desço aqui você fala aqui no pc, tá aí, tá travando o barão? ela segura no primeiro andar vai disparar um alarme, mas tá tudo bem a guilda não te conhece tá travando aí? a melhor opção é se render e jogar o jogo deles quando chegar lá espera o meu sinal pega tudo, pega tudo, tudo não, 12 não, cara ah, tá, mas tá rodando lisinho na verdade não muda nada, né, cara é o code, né Jonas, o chefe do crime a negociadora o capanga fechar do c vambora a guilda tá em reunião com o panteão agora entra e acha a sala segura e agora onde que é o bagulho? de todos os arrombados da guilda nessa reunião o Issaid é o pior eu posso entrar metendo matando todo mundo? e considerar fora da sua equipe não falou nada pra mim ai ai o que de rapariga? 12 é uma bosta meu Deus meu Deus, cara que tanto de boneco caraca, velho tá, aqui não adianta puta, tem cara lá em cima vem 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 eu Mas sumiu? Morreram? Não, tava todo mundo aqui, cadê? Subiram as escadas, né? Ai, filha da puta, tacou o Molotov, velho. Tem que subir lá mesmo. Nossa senhora, que tirou na boca. E vidro. Ah, é a mulher lá. Beleza. Puta que pariu. Tá acontecendo, o carro tá sendo filmado? É só problema. O que que tá acontecendo aí? Tem visita. Entrou direto no covil do leão. Sem companhia. Ninguém convidou. Talvez trabalhe pra algum rival. Ou talvez é o panteão querendo apertar a gente. A gente veio até você e saiu. Vamos saber a verdade de um jeito... De outro. Me mostra a visita. Pode mostrar. Olha só isso. Você tá bem longe da sua casa aqui em si. Michão pelo nome, hein? Perigoso. Mata ele agora mesmo. Aminata. Vai, 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 vai. Quem era ela? E o que ela queria? Ela até você morta. Vai, vai, vai. Ah, você viu? O mapa não carregou, velho. O mapa não tinha carregado. Faz fila aí, faz fila aí. Ah, esse corno aqui. Você aprendeu, burrão? Olha aí, Mizinha. Boa tarde. Tô atirando, tô atirando, velho. Como é que faz? Olha o tanto de como é que chama que é, velho. Quase eu morrendo, velho. Bora, 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 bora. E aí, Mizinha, tudo jóia, tudo certo? Cadê o Açaí, velho? Procura na rua. Cadê o Açaí, velho? Olha lá. Ih, mas tem um civil. Ah, mas o que o animal tava fazendo lá também? Cadê o Açaí? Procura na rua. Tem uma limusine chegando. Atira. Puta que páreo. Cadê o Açaí? Tá aqui dentro? Aí, o Açaí, aí. Vai pro inferno, Isaíde. Você cumpriu o que prometeu do início ao fim, Casey. E o Eddler tava certo. A Cia pode estar por trás do ponteão. Vai ficar trocando ideia aqui? Só espero que ele tenha errado sobre a arma misteriosa. Acho que tá na hora de eu conhecer esse tal de abrigo. Casey deu notícias. A Cevate do Mar concordou em se reunir na torre. Então, são dois pra dois. Tô voltando de Munique com o Felix Neumann. O Neumann é um cara de outra turma. Um agente brutal das tais e gênio da tecnologia. Ele era um terror pra Cia. Mas isso foi antes dele mandar as tais pra puta que pariu e se mandar pra Alemanha Ocidental. Ele falou que tá cansado de resolver as coisas com violência. Nem armado o cara anda mais. Mas de um jeito ou de outro, ele não podia dizer não pra foder com a Cia mais uma vez. A hora dele fazer isso vai chegar. Ele vai tentar hackear a rede de Langley e descobrir onde eles colocaram o Russell Eddler. Entendi. E aí, mano? Tem hora que tá dando pau nas texturas. O Neumann trabalhou a noite toda e já tem novidades. Vamos lá. E aí, Neumann? O que que tá pegando? Por favor. É só Felix. É todo mundo amigo aqui? Sim, é claro. Russell Eddler. Tá em Washington DC, numa base secreta. Aquela subterrânea. Que começou a operar quase três anos atrás. Base secreta em DC? Tem as plantas também. Fica bem embaixo da estação do Capitólio. Acho que vocês já sabem. Tem, tem. Todos eles, né, Vine? Então. Bom, tem uma ala de segurança máxima... Cara, esse Uds aqui, Vine, ele não é dos outros... dos outros Calfdut? Esse cara aqui, esse Uds? Você vai, né? Eu não teria vindo aqui se não fosse. Faz cinco. Tô na tua frente, desculpa. Felix. Como é que entra nessa base? Ainda tô investigando os pontos fracos. Então tá. Me avisa quando tiver alguma coisa. Que é isso? A Guilda me acolheu quando criança. Uma órfã nas ruas de Marrocos. Se tornaram minha família. E mostraram pra mim o que eu poderia ser. Uma arma. Eu matava pra proteger eles. Não me importava. Até que um dia, eles traíram minha confiança. E foi isso. Poucos rumores passam por Avalon sem eu saber. Um deles envolve esse grupo. Supostamente o Panteão tá envolvido com uma das facções. Mas eu não sei qual. O Edler achou que podia ser a Guilda. Mas não parece que é esse o caso. Entendi. Seja quem for. Uma hora a verdade aparece. Alguém morreu por minha causa. Sem merecer. Entendi. Triste. Tudo bem. Obrigado. Até. Tchau. Vem aqui. Fala com você também. Fala com você não. Vai pra mim, seu boi. Olha o café voando. O café voltou lá. Ha, ha, ha. O café voltou lá pra mesa voando. Soa certa. Só desculpa não ter avisado você antes. Tem o pio. Cara, eu vou... Que você... Nossa, eu vou ter que fazer todas aquelas perguntas de novo. Será que eu tenho como pular? O café voltou lá. O café voltou lá. É um transmissor RF em mini... Não tem como. ...dura. E é claro, uma bateria que dura mais. Ela não vai durar pra sempre, mas deve ser o suficiente pra gente. Isso é o meu gravador? Ah, isso. Felizmente ele tem o microfone condensador... Valeu, Mzinha. Tamo junto. Achei naquela pilha ali no cantinho. Estudar. Vai estudar. Vai estudar. Estudar é bom. Ai, cara. Não vou nem falar mais com você não. Tchau. Qual que é a missão agora? Que próxima missão? Tem uma base secreta num ramal dos túneis de DC e... De acordo com a planta que eu a... Peguei emprestada, tem uma entrada bem embaixo da estação do Capitólio. A base secreta onde o Adler está tem a identificação de retina. A gente não tem acesso. Pelo menos não mais. Mas a gente tem uma oportunidade de se agir rápido. A estação vai sediar um evento político no sábado à noite. Contigo, Vett. Interessantemente, um dos convidados, um tal de senador Maquina, tem acesso liberado à base secreta. Só precisamos de uma foto em alta resolução dos olhos dele para usar no scanner. Eu estou trabalhando... A gente vai chegar nesse evento, pegar o que precisa do senador e tirar o Adler da base secreta antes que alguém perceba o que está acontecendo. Parece bem simples. Não acham não? Acha, eu acho. Deixa eu fazer um negócio rapidinho aqui, gãs. Dá um alt tab aqui rapidinho. Pronto. A missão é meter bala em meio, bandidagem, já era. No resgate, soldado Ryan. Cara, não mostrou nós até agora, né? Nós somos o Case, mas até agora não mostrou a gente. Cadê nós aí? Pior que até eu fiquei surpreso. Tomara que a CERB e o Case consigam escanear a retina. Tá se metendo em confusão para resgatar esse tal de Adler. Ei, me fala. Tá tudo ok com a imagem, Case. O áudio também tá bom. Agora é contigo. Agora você vai conhecer o meu mundo, Case. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu guarda. Era quatro e meia. Boa noite, boa noite. Por aqui. Por onde? Obrigado. Muito obrigado. Ó, eu sou da polícia. O evento tá quase chegando no fim, só pra avisar. Ah, não perguntei nada pra você. Ah, cuida sua vida, cara. Foi legal te ver. A gente se fala. Foca no plano. Acha certo. Boa noite. Óbvio, o Clinton. Boa noite, boa noite. Vou sentar aqui. E aí, como é que eu tô? Parecendo a típica mulher de um empresário rico? É, só esse cortão aí. É, só esse cortão aí. É, só essa câmera pra conseguir ver melhor. Zoom. Piscar não, burro. Aí, de frente. Olha pra cá, como é que chama. Pra cá. Fim de rapaz. O senador não vai dar entrevistas hoje. E os crianças dele não saem de perto de jeito nenhum. Entendi. Então, um jeito mais fácil não é opção. Aqui, pega isso. É o mapa? Eu dei uma olhada por aí. Marquei umas pistas que podem ajudar a pegar ele sozinho e chegar perto o bastante pra escanear a retina. Pode escolher. Gabriel Mato, uma das famílias criminosas. Vou vir aqui. Se tiver dúvidas, é a hora de perguntar. Muito obrigado. Se puder. Ele é um capanga, como se diz em português. Limpa a bagunça de uma das cinco famílias de Nova York. Eu já trabalhei pra ele, Ana. Magão e caioba. Talvez você descubra. Caioba e magão. Bom negócio pra todo mundo. Valeu, magão. Tamo junto. E aí, Kai? Vai jogar isso não, Kai? Kai, seu... Entendi. Essa taça tá meio esquisita. Ah, é COD, né, velho? COD é COD, né? O senador McKenna anda tendo uns problemas em casa. Brigou com a mulher quando chegou. Depois, ficou só de sorrisinho amarelo. Ela saiu de perto. E não falou mais com ele. COD é COD, magão. Então tá bom. Tchau, obrigado. Obrigado. Não, beleza. Deixa eu trocar uma ideia com o cara ali. Cadê? Tá ali atrás? Ó, o cara tá na onde? Desculpa, senhor. Essa área é só pra pessoal autorizado. Esse lugar não é pra convidados. Por favor, se retira. Tá bom. Do jeito difícil, então. Ih, ué? Não fez nada? Ué? Ele pediu pra mim se retirar. Eu me retirei? É tudo contigo, Jasper. É, vou jogar o modo história primeiro, depois... Ah, na verdade aí eu jogo em off o modo tiroteio lá, né? Essa área é proibida, senhor. Tá. Obrigado pela cooperação. Nada. 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 Como é que faz o bagulho lá? Aí, beleza. Será que eu tenho que entrar ali? Eu vou te trair, atendente. Procura um casaco azul. Ô, Magão, não... Cara, não tava travando pra ninguém, não. ...te interromper. Eu só cuido dos casacos. Por que essa demora, Case? Eu não aguento mais ouvir a enrolação da série. Eu não aguento mais ouvir a enrolação do que eu tenho que entrar. De acordo com a ficha dele, ele usa um óculos com uma lente escura. Tira uma foto que eu confirmo se é ele. O Preston pode levar a gente até o McKenna. Não é, tá rodando liso, liso, liso. Tem que ir ali, ó. Eu não posso chegar ali? Aqui é a mulher. Por que você tá me tratando mal assim? Valeu, barão. Valeu, valeu, valeu. O que que é que eu tô? Só um minutinho, galera. Já volto. Peraí! O que é que é que eu tô? A atalha do outro lado. Não pode. Não, não pode. É que eu tô novamente na hora de ver que eu tô. É que eu tô pra chegar lá. Ai, não. Se eu tô do outro lado é, é que eu tô do outro lado. 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 Ah, eu tô do outro lado. Você tá do outro lado? Por sinal, eu percebi uma tensão entre vocês. Por sinal, que sutil. Olha, o que ou com quem meu marido está envolvido não é nenhum secreto. Se quiser falar com o senador, segue o rastro de baba dele até aquela mocinha que nem tem idade direito. Vê na sala de leilão. Eu vi a assessora dele lá. A assessora pode ser a chave para chegar no senador. O nome dela é Annie Johanson. Não faz o meu tipo, mas dá pra ver porque o senador gosta dela. Não faz o meu tipo, mas dá pra ver porque o senador gosta dela. Área de busca, velho. Consegue uma leitura do... Tá, mas... É... É... Shift, mostra os... Cara, eu queria mostrar como é que chama. Olha, ali no finalzinho tem um. Vamos ver. Aqui no finalzinho. Que é essa mulher que eu já conversei com ela. Olha, se eu entrar ali, vai dar B, ó. Olha lá, tá pra mim ali, ó. Eu não tô entendendo. Deixa eu ver aqui se é aqui. Vai aqui atrás. Opa. Desculpa. Hum... Não é... Não é ele. Continua procurando. Ó. De frente, por favor. Não esquece que ele usa óculos com uma lente escura. Ó. Ah, era isso que eu queria ouvir. Óculos com uma lente escura. De frente, por favor. Mas é isso aí sim. Se achou ele. Link Christian, com certeza é ele. Vou falar com ele então? Ah, não pulo isso aqui? Como é que eu vou lá? Hum, entendeu. Meu Deus. Ele sabe muito bem quando alguém pode pagar. Ele me mandou o lugar no pager. É isso. Pega esse pager. Eu vou pra lá daqui a pouco. Só quero dar um sufoco nele. Sem problema, senhor. É só pressionar que ele vai... O cara é lutador, velho. Eu odeio quando as pessoas falam em códigos. Me dá um minutinho pra traduzir. Pronto. Diz, cozinha da lanchonete em cinco minutos. Tô vendo a planta. Parece que tem uma lanchonete na aloeste. Boa sorte pra escanear a retina. Tô saindo de cena pra me trocar agora. Tá, mas o que eu faço? Eu deixo o corpo aqui mesmo? Fica aí, pelo menos fica no escuro. Desculpa. Eu não queria fazer isso, mas... Você me viu. Eu não tive o que fazer, velho. Caralho, esse último me viu, cara. Em cinco minutos. Tá, tá, beleza. Parece que tem uma lanchonete na aloeste. Boa sorte pra escanear a retina. Tô saindo de cena pra me trocar agora. Anoeste foi. Já tem um 30 minutos. Tô saindo de wherever. Tô saindo de cena. T creo... TK, parte no chão. Tico. Tenho um problema Os caras da C acabaram de chegar Se eles te virem, Keynes, já era Você vai ter que tomar cuidado Ah, não posso sair embora? Olha lá, que merda Já peguei Eu tô tentando Passa pra cá que eu vou já tacar você no chão Eu tô tentando Meu Deus, isso aqui foi intenso, hein, cara Eu gosto do barulho, velho Barulho Ah, vai querer judiar de mim? Vai, eu vou meter bala Não sei se eu escorno Ah, cara, mas eu não queria chamar você disso Arruinada Vamos garantir que você não vai digitar nada Pessoal, ele é todo seu Não tem nada, mano Caralho Calma, eu tinha que ter reagido Eu não vi Eu não vi Eu tava vendo outra coisa Pegou Você não é o Christian Seita aí Câmera legal Você é algum tipo de repórter? Então, o que que você quer? Outro fantoche corporativo Vocês não sabem quando desistir? Não tem nada Que vocês possam me oferecer Que eu já não tenha Ou não possa conseguir sozinho Você acha mesmo Que eu venderia segredos de Estado Simplesmente por dinheiro? Volta pra Aldrin Energy E fala pro seu chefe Que não é não É melhor você escrever Porque quando sair daqui Bom Você não vai conseguir falar Pessoal, ele é todo seu E aí, mano E aí Muito perto Eu não posso dar mais Um murrinho nele? Ele que desfazer de mim, cara A sala de máquinas É por onde você vai chegar Ao poço do elevador restrito Você vai descer por ele Até chegar O que pariu? Tá longe pra caralho Tá longe pra caralho Até chegar o cara me viu que difícil ah, eu vi já, mas o que ta... eu vi, é lá do outro lado, mas ta duro pra chegar lá do outro lado io vi, eu vi, é lá do outro lado É calmo. Calma, calma que é pra cima, tá? Meu, que escuro, muito escuro, velho. Eu não ia na cozinha, barão. Não esquece o que o Marshall disse, não chama atenção. Tem até explicação aqui, velho. Tem a mínima noção, né? Boi de fralda. Vai na manhã, não chama atenção. Tem um pra mim? Mais um? Acho que você já fumou metade do meu maço, cara. Tomou quase lá. Pois é, amanhã eu faço. Tem uma escotilha na parede da sala de máquinas. É o poço do elevador. Levanta as mãos, devagar. Tem gente suspeita aqui. Manda reforço. QTL. Se acalme, ninguém se machuca aqui. Faz isso não, velho. Tem algum problema aqui? Eu, senhor, eu achei. Por que você não deixa a gente? Essa foi das boas. Sem dar chance pro azar. 10h23, tem reforço chegado. QTA no QRU, já tá resolvido. Copiada. Presente pra você, Casey. Veste o uniforme. Agora sim. Vamos. Agora pode matar as pessoas? Pode. Vou ficar de olho até vocês darem notícias. Vamos fazer isso ou qual é? Seguirinho com a lágrima. QTA no QRU. É isso aí. Não esquece. Vamos na manha e ninguém se machuca. Entra, pegar o Edler e sair. Vamos nessa. Agora não tem volta. Use o scanner, Casey. Eu mudei a imagem infravermelha pra destacar os vasos capilares da retina do senador. A resolução deve ser boa o bastante. Puta merda. Caralho, já entraram aqui já. Por favor, ajuda. Eles me atacaram na troca de turno. Sabiam os nossos horários. Começaram a atirar. Deve ser o panteão. Dá pra ir com tudo ou na manha? Com tudo, com tudo. Quero com tudo. Com graça pra ver o que a gente tem pela frente. Se você quer fazer isso na bala, eu tô contigo. Na bala. A coisa tá feia. Cuidado. Te viram. Atira nele. Tô indo até você. Gosto dessa bala, filha da puta. Jogo, tá aí a granada. Caralho, velho. Caralho, preciso mexer no bagulho muito escuro, velho. Merda. Não tem como passar. Cê vai ter que achar outro caminho. Cê vai ter que achar outro caminho. Caralho, filha da minha esquerda. A sala mais esquerda. não entendi qual é a sala que ele tá falando, velho. Não sei, velho. Não sei. Caralho, e agora? Ah, lia. Tá, dois, seis, oito, tá certo. Localização errada, tá. O oito por último tá certo. O quatro, ele errou, então ele apagou. Então pode ser dois, seis, dois, oito. Um, dois, oito. Ué, qual o primeiro que tá errado agora? Então é seis? Seis, dois, seis, oito. Vai tomar no curo, velho. Seis, ah, tá. Seis, seis, dois, oito. Posso? Procura um jeito de chegar do outro lado. Algum duto de manutenção, de ventilação, qualquer coisa. Assim. Seis, 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 oito. Seis, seis, oito. Seis, seis, oito. É vida. Contato. Afirmativo. Acha ele. É agora. Seis, deixa eu um baguio da minha vida. Algo indo pra cobradura. Pega ele. Pega ele. Onde tá atirando, velho? Ah, tá. Caralho. Bora. Porra, isso que é porra. E o Edler tá do outro lado. Félix destruindo o quadro de energia extravasada, é isso? Se a planta que eu consultei estiver certa, sim. Então vamos ver se o seu brinquedinho dá conta do recado. Usa o tal carro-bomba, Kex. Você botou alguma coisa interessante nesse carrinho? Eu instalei um taser de curto alcance. Não é muito forte, mas... Eu não falei nada. Eu não falei não, ô barão. Eu não sei. Olha, o Edler, na cela. Eles ainda vão demorar muito? O que que foi isso? Acho que tem rato nesse lugar. Tem coisa errada. Eles se viram. Pisa a pouco. Temos companhia. Eu te cubro. Tô recarregando. Saiu. O que que foi isso? O quadro de energia fica lá na parede, à direita da porta. Procura uma luz vermelha. Vai ver o que é. É alguém aqui. Eles se viram. Pisa a ponte. A arma de energia. Não! Ué, eu explodi, velho. Ah, mas que car... Rapaz. O que que foi isso? Acho que tem rato nesse lugar. O quadro de energia fica lá na parede, à direita da porta. Procura uma luz vermelha. Ah, cacete. Calma, Ezra. A gente veio ajudar. O Woods entendeu o recado. Ele falou que você valia o esforço. Quero só ver. É, é o cara lá que matou muito doido. Ótimo. Pronto pra ir? Agora sim. Boa, estou indo. Acabando já. Eles estão por toda a estação. Estão procurando vocês. E agora? O duto do elevador é a única saída. Tem reforço e carona esperando a gente. 4 de dezembro? Vai demorar então, hein? É, é esse cara. Ele é do panteão. Um soldado de elite. Ele está botando armadilhas. Tem um alvo. Tem gente na fase de descanso. Desculpa, 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 desculpa. Eu não vi que era... Ah, é tudo sem munição, velho. Ah, tá. Você é meu amigo. Vamos precisar de arma. Eu estou sem munição, cara. Vamos com tudo. Inimigo não tem um golpe. Eu vou derrubar. Ai, caralho. Tomei na mente. Quero sair daqui, velho. Vem cá, vá para almoço, para jantar. Mas está difícil, hein? Calma aí. Caralho, ele fez fila ali. Caralho, ele fez fila ali. Caralho, ele fez fila ali. Tchau. Toma essa cabeçada, otário. Vamos lá. E aí, cadê vocês, véi? Tá. Puta que páreo. Para cobertura. Abaixa-te a minigampa. Não relaxa. E não levanta. Bom trabalho. Esses caras do panteão amandaram um fogo pesado pra você, Edna. O que te parece? Parece progresso. Pelo duto de manutenção. Primeiro vocês. Eu dou impulso. Pode ir, Edna. Descer é mais fácil. Toma. Tamo quase lá. Cuidado! Sabia que ia dar merda. Bom, galera. Eu acho que vou salvar o jogo aqui, cara. Tchau. 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 Tchau.